DJ, Ruiba no Beach, derruba e tá aí Te dei valor, tu se encantou Mesmo assim você preferiu as noitadas Mais suave amor, o igué do burulú E agora é machana zivoada Eu te dei valor, tu se encantou Mesmo assim você preferiu as noitadas Mais suave amor, o igué do burulú E agora é machana zivoada E agora só porque o teu calor é a mais gata Você quer pagar pra me ver? Só porque antes eu não tinha nada Agora eu tô passando até na TV Eu gosto de ouvir ela gemer Então calma a lura, espera a sua vez Eu te dei valor e você nem ligou Agora parte o burulú Tá com machana zivoada Hoje eu tô assim, só traz bala e green Só assim que me faz feliz, hoje elas dançam Faz pro tranco, ela vai mexendo assim Na minha vida amoroso eu só queria ter um final feliz Mas tô suave, eu sei que sempre acaba assim Não sei porque as coisas boas nunca faltam pra mim Por isso, cansei de te dar amor Por isso ela vai chamar meu fogo Vaguinho, por isso que eu cansei de te dar valor Por isso que eu cansei de dar amor Toma que toma sarrada, cê vai tomando mão sarrada Então toma, toma que toma sarrada, cê vai tomando mão sarrada Então toma, toma que toma sarrada, cê vai tomando mão sarrada Então toma, toma que toma sarrada, cê vai tomando mão sarrada Eu te dei valor, tu se encantou Mesmo assim você prefirou as oitada Mais suave a mão, o iguete do lulu E agora é machadas e voada Eu te dei valor, mas tu se encantou Mesmo assim você prefirou as oitada Mais suave a mão, o iguete do lulu E agora é machadas e voada É machadas e voada DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas